Olá pessoal, meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra toda vez que eu postar os vídeos você receber a notificação. Hoje o vídeo que a gente vai fazer é o que eu tinha prometido lá no vídeo de recebido pra vocês do Saia de Saia. Vamos fazer aquele conjunto super fácil de fazer, que eu tinha deixado a fotinha até pra vocês verem, né? Então, coloquei aqui meu molde. Detalhe, gente, tudo que eu tô usando aqui vocês vão encontrar lá no site do Saia de Saia, inclusive esse tecido maravilhinho aqui, né? Esse tecido aqui, como vocês podem ver, é um tecido bem exclusivo que vocês não vão encontrar em outro lugar, tá certo? Coloquei aqui meu molde, vou cortar. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros de margem de costura toda volta, e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. No molde, quando você imprimir lá, você vai ver que tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte, ok? Obrigado. 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 Bom, então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar. Gente, aqui eu coloquei um bolsinho de outra cor, tá vendo? Eu usei um crepe carolina também do saia de saia, mas, gente, eu nem marquei nada, eu só cortei aí aleatório e coloquei aqui na parte da frente pra dar um tia a mais. Você vai colocar aqui a sua blusa lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura pelas laterais e pelos ombros, tá? Tá, fechando, deixa eu abaixar mais vocês aqui, e pelos ombros aqui, fechando a sua blusa. A sua manga, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vai passar uma costura aqui, olha, pela lateral, fechando a manga. O que que eu já fiz aqui? Eu já peguei também um pedacinho ali do mesmo tecido preto, mas você pode fazer com o mesmo tecido e encaixei aqui na minha manga, ó, pra dar o acabamento. Então, depois eu já vou vir aqui com a manga e já vou encaixar ela aqui na cava da blusa, tá? O que mais a gente já pode fazer é a barrinha da blusa, você pode virar duas vezes pra dentro e passar uma costurinha na máquina, ou você pode colocar um acabamento preto ou um acabamento do mesmo tecido, aí fica a seu critério. Vamos para a parte da calça, deixa eu pegar aqui as minhas peças, vamos pegar aqui, na parte das costas, gente, eu também coloquei um bolso aleatório aí do nada, tá vendo, ó, só pra dar um tia a mais. E coloquei aqui uns rebites, que não são rebites, na verdade, eu não tenho rebite grande botão, tá? Então, eu coloquei aqui uns botões aqui no bolso, só pra dar esse aspecto de rebite. Mas é opcional o bolso atrás. Pegou a parte da frente aqui da sua calça, vai pegar aqui o lado chanfrado do seu bolso e vai encaixar aqui, vai passar uma costura. Passou a costura aqui, vai ficar desta forma, vem aqui com o fundo do bolso, lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e passa uma costura fechando o bolso. Costurou tudo, vai ficar assim, com o bolsinho encaixado ali. Eu vou colocar um rebite aqui, um rebite aqui também, tá? Nessa parte do bolso depois. Aí, depois que você costurou, você vai vir aqui com a sua parte das costas e vai colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura pela lateral e pela entreperna, como a gente já tá acostumado a fazer aqui. Vai fazer isso com as duas pernas, é o mesmo processo, tá? Aí, depois a gente vem pra terminar aqui o nosso conjunto. Gente, você pode costurar na máquina reta, deixa eu mostrar aqui o ponto pra vocês. Olha onde eu pus o bolso, costurei na máquina reta, ó, ó, não arrebenta, tá? Costurei com a agulha de cabeça dourada, número 16, ok? Se você não, se você quiser passar na overlock, você pode, eu vou passar na overlock, porque eu acho muito mais rápido passar na overlock, e como a gente tá trabalhando com malha, dá pra passar na overlock normal. Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto